Agora eu queria chamar a atenção de vocês para este recado muito importante. A piuiense Marina Aparecida Oliveira Silva, de 40 anos, enfrenta a luta contra um câncer de mama há 4 anos. Porém, infelizmente, o câncer já está em metástase, já atingiu o cérebro e se espalhou por todo o corpo. Devido à intensidade do tratamento, com várias sessões de radioterapia, quimioterapia e demais medicamentos, Marina ficou totalmente debilitada e perdeu os movimentos das pernas. Agora, a alternativa é a compra de uma cadeira de rodas motorizada para facilitar sua locomoção. Para isso, foi criada uma vaquinha online, todos pela Marina. Para doar, basta acessar o site vaquinha.com.br barra 351 5088. Repetindo, vaquinha.com.br barra 351 5088. Vale lembrar que falta muito pouco para atingir o valor necessário para a compra, que é no valor de 10 mil reais. Então, eu peço a vocês, se vocês puderem ajudar, seja com qualquer valor, colaborem com a causa da Marina. Qualquer quantia será muito bem-vinda e irá ajudar demais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.